Fala, Leite Maria! Ficou tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como está tudo bem, estou com um modelinho aqui bem peculiar, um Ace A1515, bonito a capinha dele, roxa, vocês podem ver, vou tapar aqui meu rosto, ele é roxo, acho que é roxo, vermelho escuro, sei lá, só que ele é um A12, eu nunca vi esse modelo A12, é antes do Ryzen, é mais fraco que Ryzen, lógico. Só que ele não está ligando nada, e para piorar, você já passou por outra assistência, então vamos abrir e ver o que está acontecendo com essa máquina, mas antes se inscreve no canal, deixa o like aí, como sempre, e ativa o sininho, e quem quiser mandar máquina para a gente, link na descrição do vídeo aí, ok? E quem quiser ver o pessoal, o foco dos vídeos é que você mande máquina, confie nosso trabalho, e gosta nosso trabalho, mande para a gente máquina, o objetivo dos vídeos são esses, e quem quiser ver amigo do canal, menos de 8 reais por mês, E vídeo extra sempre lá, tá, dicas, análise, tudo, assim, se você gosta do meu trabalho, gostar mais ainda da área de membros, né, então vale a pena dar uma conferida lá, menos de 8 reais por mês, se você gostar você cancela, a pessoa paga um mês, né, o que é 8 reais, é nada, né, então é isso, é, vou mostrar agora a máquina para vocês aqui, e ver se vocês conseguem dar jeito, se eu conseguir reparar, eu ficar muito feliz, porque confiou na gente, é máquina de fora, de outro estado, né, e tomara que volte com sucesso, se Deus quiser, não é teclado, tá, antes que vocês falem, é teclado, não, não é teclado, né, ou pode ter ser, mas depois do reparo, se tiver de reparo, pode ter esse teclado depois também, mas, eu acho difícil, seria muito azar, né, mas, vamos ver agora a máquina aqui, e ver se eu consegui reparar ela, aqui a máquina tá, aqui ó, um AQF15, AQF15 54G, tá, acho que tá aqui, ó, não, 41G, tá, desculpa, AQF15 41G, tá vendo, ele é um quad-core, processador A12, ó, 9720, um turbo-core, vai até 3.60, ó, tem mais T540 dedicado, de 2GB de RAM, né, e já é DDR4, né, ela não tá ligando, ó, vou mostrar aqui pra vocês, apertar aqui, ó, clicar aqui, ó, DC Jack, eu botei DC Jack, o LED nem acende, ó, nem na bateria, e nem de ligar, né, vou apertar o botão de ligar aqui, ó, faz nada, tá vendo, a fonte, fica, eu vi um 0.5 ali, ó, eles geralmente é sistema de curto, deu um 0.5, né, ó, tá vendo, isso pode ser um curto na máquina, ok, pode ser, eu vou descobrir ele no aberto, tá vendo, 0.7, tá vendo, mas sempre tá botão de ligar aqui também não dá não, ó, ele tá dando aleatoriamente, tá, ó, tá vendo, pode ser, pode ter algum curto na máquina, tá, vamos abrir a máquina, ver se tem algum curto, ver se tem algum curto, ver se tem algum problema, né, tomara que seja lá de V-Core, só V-Core ferrou, essas máquinas queimam V-Core é toa, né, tipo de máquina queimou V-Core, ó, queimou, ferrou, mofete, V-Core, DRM, ó, queimou, processador, 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 danificado, geralmente, tá, mas espero que seja isso não, vamos abrir ela, vamos ver se vocês conseguem reparar. Bem, gente, já olhando aqui, tá, eu vi que já mexeram aqui, ó, que eu acho que sou torto aqui, ó, esse não vem de fábrica, tá, espero que tenha ficado só nisso, né, vou mostrar muitos aspectos dessa máquina, tô achando, essa placa é meio suja, sei lá, o aspecto não muito bonito, ó, tem as macas de fluxo aqui, ó, parece, parece que é fluxo, né, eu vou tirar o processador aqui, ver se o vídeo, no princípio, o processador não parece ter levado o calor, espero que o chip gráfico também não, tá, vou tirar a placa do lugar, vou tirar a placa do lugar aqui e ver se a gente consegue reparar ela, eu espero que sim, né, bem, gente, mas antes de mal eu vou falar que não tem reparo, tá, o que deram nessa placa aqui foi um assassinato, né, destruído na placa praticamente, vou mostrar por quê, tá, aqui vocês vão dizer, esse aqui é 3,5 bobina, ó, 3,5, ó, dá um zoom, 3,5 volt, tá, ó, a albuna de 3 tá em curta, até 1,30, tá vendo, tá vendo, caindo, ó, isso aqui é o, é o motivo, é a ponteira tá de sacanagem, né, pronto, aqui é, pronto, ó, 0,2, tá vendo aqui, e o outro aqui é de 3 volts, ó, 0,10, curto, beleza, isso aí é o de menos, tá, aqui, ó, tem fluxo aqui, aqui, cagada aqui, ó, mexeram aqui, deram calor no processador, parece, parece que deram, tá, tô na dúvida, tá, 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 aqui, aqui, aqui tá tudo cagado, mexeram na bio, isso aqui, ó, tá, sem falta aqui, ó, tá, mas o que mais, deixa eu ver aqui, vamos mudar pro outro lado, né, vamos mexeram em tudo pra lugar, né, e aqui, ó, PWM 3,5, todo mal soldado, ó, todo errado, tá torto, ó, todo torto, aqui, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, deixa eu tirar o zoom, deixa eu tirar o zoom, deixa eu tirar o zoom, né, que fica melhor, né, pra mostrar, né, aqui, ó, tirar mais o zoom ainda, tá, super mexendo aqui, né, falta, falta o, o FET aqui, o duplo aqui, tá, é, tá torto, ó, mal soldado, tá, se ficar mal soldado, ligar lá, queima a máquina, tá, ó, tá torto aqui, ó, mal, mexeram aqui, deixa eu ver se tem mais coisa mexendo aqui, ó, tem mais coisa aqui, ó, tem fluxo aqui, tá vendo, a placa foi praticamente tudo mexido, tá, 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 tá Se danificaram o 3,5V, PWM tudo mal soldado, tudo escassetado, não tem o que fazer, fizeram um assassinato na máquina, infelizmente, né? Vocês não sabem o que está fazendo aqui, que tem que ver todas as bichas com o PWM 3,5V, não tem nada a ver, tem que tomar muito cuidado para onde vocês levam a máquina de vocês, né? Senão é sem reparo, não tem aqui, não tem como fazer milagre, que já era, tá? Com certeza aqui, ó, tirar a atenção, vai queimar, vai esquentar processador, vai esquentar tudo, os dois minutos em curto, queimou tudo, tá? Então não tem o que fazer, tá? Infelizmente, é PT. Então, gente, é aquela história, né? Não dá para fazer milagre, né? A máquina está destruída, o que eu considero aqui foi feito por uma puta de uma sacanagem, né? Mexeu em tudo que está no lugar, entendeu? O cara, eu não considero o técnico que mexeu em cima da máquina aqui, não, tá? O que ele fez aqui? Porque todas as partes da placa estão mexendo quase praticamente, né? Fora, faltou no parafuso e um minuto de cagada que foi feito aqui, né? Porque parece que o cara está fazendo coisa aleatória para tentar fazer a máquina funcionar no desespero, né? Porque o que foi feito aqui é coisa de cavalo, tá? É, convulsão, eu provavelmente deve ter ligado essa máquina também, o PWL, todo mal soldado, todo errado, tem pedra ali com tudo encostando, acontece, os atmosferos ficam sem controle, só de uma de 19 volts na placa inteira, isso mata a máquina, tá? Aí queima tudo. Fora outras coisas aqui, escutou, talvez, os professores também que foram esquentados, é, o pessoal fez bia, fez coisas aleatórias, entendeu? Eu tirou a capacitação, eu fui muito louco a análise dessa máquina aqui que foi feita, né? E, com isso, o cliente sai perdendo, né? Infelizmente, ele vai ter que pagar o frete de volta, né? Somente, ruim pra mim, ruim pra ele. Mas a vida continua, né? Muito cuidado pra onde você leva a sua máquina, tá? Se você não confia na pessoa, é complicado você mandar a máquina saber como é que ele trabalha, né? Porque isso aqui, ó, virou o peso de papel, tá? Então, você compra uma placa nova e tudo bem, né? Espero que o cliente, o rapaz não tenha feito outras coisas, como trocar a tela, né? Tem gente que troca a memória, né? Sei lá, né? Vai saber, né? Né? Mas, então, é isso. Infelizmente, isso não deu, né? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o filhinho aí, que ele vai mandar a máquina pra gente, e fica no link da descrição do vídeo aí, ok? Tô triste, tô meio chateado com essa máquina aqui, quando eu reparo. Infelizmente, ele falou assim, eu tava esperando de eu reparar, mas, milagre, infelizmente, não dá pra fazer, tá? Tá muito destruído. Fazer o quê, né? Um abraço, fui, até mais.